E aí galera, aqui é o Diego Guimarães do canal Nerds Academy, e hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo de PXG. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo a Dimensional Zone, galera, a Dimensional Zone feita pela San Flora. É, Dimensional de Bronze Key aí, pra vocês estarem aprendendo como que faz. Quem não sabe, vai aprender como faz, e quem já sabe aí, deixa a dica de como faz os Luris, porque nós estávamos meio atrapalhados, fazia muito tempo que nós não fazíamos DZ, cara. Mas fica o vídeo aí, e a primeira indicação já é bater uma Lumberry de cara, galera. Se você tiver berry pra tirar o dano de planta, também é muito bom. Beleza? E aí galera, então, eu começo a ir Tancana de Arcanine, e vou descendo, fazendo o primeiro Luris. Nesse primeiro Luris aí, tem bastante bicho, você vai ter uma pote de defesa é bom, vou segurar um dano aí legal, até os bichos chegarem em tudo em você, né. Mas aí vai do Pokémon que você tá Tancando, tem Pokémon que aguenta melhor aí, do que o Arcanine. O Arcanine é bom, mas tem Pokémon melhor ainda. Aí galera, é... Quando sobrar uma assim é chato, que você tem que gastar CD de outro Poké. Aí você dá uma curada. Tão uma esperada nos CDs aí. Assim que tiver chegando o CD do meu Stun, pra mim garantir já o Luris, eu saio andando, ó. Faltando pouco tempo pra chegar o CD do Stun, eu saio andando. E... galera... Aqui você precisa de um Wing ou de um Vulcanic pra dar muito dano. É... Apesar do... Do Arcanine ser off-tank, e eu ter sido o maior dano da PT, é... Tem que tomar cuidado galera, viu, com muita coisa aí. Porque, tipo assim... É... Se faltar dano é complicado bater... É... Trocar de Pokémon ou bater Revive na frente desses bichos. Porque bicho planta Spama legal, mano. Spama é legal, então toma muito cuidado com isso, tá. Fora isso, acho que não tem muito a acrescentar nessa DZ, não. Tem que tomar cuidado com o GR, porque é um caminho meio que estreito, né. Então você toma cuidado com o GR aí, não fechar as passagens. E... Segue pra DZ, tá ligado. O DZ que você faz aí na daily da DZ, geralmente cai ela aí. Ela ia cair com frequência. Às vezes elas são fora. É... No momento aí eu tô fazendo com aquele... Que é um dos nossos amigos, ele voltou a jogar e ele tá... Ele só pode fazer intermédio. Então pra mim, é... Que só leva 351, fazer intermédio é ruim. Porque eu perco algumas coisas no meu Pokémon. Meu Pokémon tem mais de 36 mil de vida, entendeu. Ele tem mais, é... Então acaba reduzindo um pouco a minha força ali quando eu faço uma intermédio. Se eu posso fazer uma avançada ou uma experiência, entendeu. Mas legal. Bora lá. É... É... Tamo ajudando os amiguinhos aí e fazendo o DZ de Bronze e cata a chave de prata. É... Tamo no metade do DZ mais ou menos agora, galera. Ela foi remasterizada, essa DZ. Essa DZ, ela tinha só... Ela tinha... Acho que o dobro do tamanho que tem agora, cara. Acho que eles aumentaram a quantidade de bicho, ou não sei, diminuíram... É... Um pouco, algumas coisas. Ela ficou mais rápida. Eu sei que ela ficou mais rápida. Porque a diminuíram volta nela. Antes eu andava muito nela. Aí, por exemplo, ela está na... Exatamente faltando meia volta, mais ou menos, pra acabar a DZ. Eu tô fazendo esse vídeo e gravando o áudio depois. Porque como a gente tava Discord, bater Revive nela é importante pra poder seguir rápido, sabe. Você não ficar enrolando muito pra acabar ela rápido. Então... É... Bater o Revive e lembrar, galera. Essa DZ é uma DZ que você precisa de um bicho específico pra matar o boss. Você precisa de um Tentar Cruel. Se você não tiver um Tentar Cruel, você vai passar mal pra matar o boss e talvez você nem mate. Por mais que seja uma DZ de Bronze, o esquema dela é sempre levar o Cruel. Então, fique esperto nisso. É... Eu vou deixar fazendo duas DZ dessas aqui. Pra vocês verem como que é feito e tal. E ver se vocês gostam aí. Vocês vão ver também que tem uma hora ou outra aí que corre um risco de morrer e tal. Porque aí, por exemplo, assim, ó. Olha o tanto que esses bichos espama. Se morre quando tem um... O bicho morre quando tem uns 5, 6 bichos na tela, espamando aí sem estar estunado. O HS é a maior certeza. O Mega Geote tá com um cara que é... Que é, na verdade, ele é da Natura. Só que o Matheus ali emprestou pra ele. Pra ele ter algum dano. Que ele tá rushando o level, né, mano. Ele tá level baixo. Então, pra ele ter algum dano na DZ, ele ficou com Mega Geote. E ele foi o menor dano na DZ, galera. Vocês vão ver que... Poder correr aí na DZ, ele é o que dá menos dano. Por causa do level, cara. Apesar de ele estar com um bicho muito efetivo aqui. E tanto o tanque quanto os caras tem que ter Barry, mano. Ela não Barry. Porque se você missar num stun aí, complica as coisas, mano. Se você der miss num stun e esses bichos tomam stun pra caramba. Principalmente a Otch. Ela já vem com o Bomb Gás ativo. Fica muito cuidado com isso. Olha o Arcanine. Você vê que toda hora ele tá na herd aí, nos looting. Então, um looting feito aí que... Que tá fácil. Eles modificaram uma coisa também. Que agora a Otch, ela fica spamando, absorve, mano. É o Leeticide dela. E ele arranca muito. Ele arranca 1.200, mano. É muito absurdo isso, eu acho. Antes era... Antes era menos dano, eu acho, que tomava na DZ. Apesar de ter mais bicho, mais volta. Antigamente era o dobro de volta do que é agora, ó. Você pode ver ali que eu abri o mapa. Agora, você vê que é uma volta e... É uma volta a um caracol e já era. Antes não, acho que era umas duas, três voltas, mano. Era bem grande a DZ mesmo. Então, trazendo conteúdo atualizado aí 2021. Pra vocês verem que... Que ainda dá pra fazer DZ e que até tá mais fácil fazer DZ, cara. Só que level alto aí, ó. Dependendo do level que você tá, fica ruim de fazer DZ, mano. Porque tá caindo level na DZ também agora. Cai a XP que você ganha na DZ. Eu só achei uma coisa meio... Meio tosca. Mais uma coisa, galera. Pra fazer essa DZ, você precisa de um Pokémon de Cut. Se você não tiver um Pokémon que corta... Você não vai conseguir passar dessa parte aí, ó. Então, alguém tem que ter um Pokémon que corta a árvore. Pra poder seguir aí adiante. Esse é o último Luri aí, ó. Praticamente. Depois já vem o boss. Eu acho que eu vou tentar lurar tudo. Não consigo. É... Eu acabo lurando... Faltando um bicho, acho. Pra lurar todos. Mas é... É um pouco de medo. Porque faz tempo que eu não tenho DZ, galera. Aí, ó. Na minha cabeça tinha lurado tudo. Mas acho que acabou faltando um, tá ligado? Eu não sei se é nessa ou se é em alguma outra. Eu fiz um vídeo de mais ou menos umas duas horas. Mas eu vou resumir ele em dois vídeos. Então eu vou uma... É... Tipo... Vai ser a primeira DZ que eu fiz. E alguma outra aí... É... Que eu fiz. Espero que vocês gostem aí. Olha lá. Sabia que meu amigo já puxou o Cruel e tal. Mas tá faltando um bicho, ó. Nós estamos procurando, eu acho, o bicho. Tá vendo? Não. Não faltou nenhum. Então é isso. A primeira é matando tudo aí o Luri Full. Ó. Tão dois Cruel. Cruel... Pode ver. Ele fica dando absorve. Ele fica se dando dano ali, ó. A passiva do 30 Cruel mata... A Mega... A... A... A Big Sun Flora aí, tá ligado? A... A... A Giant Sun Flora. A Giant Sun Flora, galera. A Giant Sun Flora. É a DZ. É, já na primeira. Já cata duas Stoneyzinha aí. Um Topaz. 30 casinhas mais ou menos. Aí nos 35 K. Com uns 35 casinhas já de lucro. Fazendo intermediária, galera. Fazendo avançar de experiência. Ganhar mais lucro e mais XP. Aí eu já falo pros caras, bora outra, bora outra. E nós já seguimos pra outra, entendeu? Então eu vou deixar já as duas primeiras pra não ficar chato, né? Tipo... Tem que fazer corte e tal. Aí na segunda aí eu já tô com um pouquinho mais de confiança no Pokémon. Enquanto eu ganho, aguento de dano. Lembro sempre de ligar o War Dog. Quando tem uns dois, três bichos me batendo aí que spama. Antes eu tava ligando ele ou muito depois ou muito antes. E eu esqueci que o War Dog era uma skill importante pra fazer esse loo aí. Pra fazer a defensa, a contenção. Ó, por que que não finalizou? Porque, mano, não deixaram os bichos encostar, né? No Arcanine. E a defensa seguiu daí. Fazendo mais um segundo load. Aí nós já tínhamos falado, ah, vamos bater revive mais nessa. Deixar um revive só pro boss aí na Garde Boy e tal. Já era. O bom era os três ter o Tenta Cruel e os três ter Garde Boy. Por que, galera? Se alguém morre na DZ, dá pra acabar. Se alguém morrer com o Tenta Cruel e vocês só tiver um, vocês não vão conseguir. Vocês vão ter que quitar a DZ, entendeu? Então, isso é outra coisa importante aí de ressaltar. Pelo menos os dois da PT aí tem que tá com o Tenta Cruel. No caso, os dois ele tava com o Tenta Cruel e eu tava com o Garde Boy. Então, morrer eu achava que eu não ia, né? Por causa do level, mas tem que tomar muito cuidado. Eu acabei não morrendo nessa, mas acontece de morrer sim. Pode dar um telahead, pode fazer um lure meio over aí. Ou vir muito bicho que você não queria que tivesse vindo e acaba morrendo. Eu acho que deu pra entender mais ou menos como que é a DZ até agora. Ela não é a DZ, tipo assim, você tem que ficar ligeiro pra não tomar o... Pra não tomar GR. Então, se você lurar muito bicho, é perigoso você dar GR nos caras. E os caras acabam tomando o GR morrendo, né? Então, tem que ficar ligeiro nisso. Mas o bicho deles também dá muito dano. É que agora o bicho, quando ele dá GR no seu Pokémon, pra você, ele bate no player mais perto. Ele não bate no Pokémon. Tem que tomar cuidado com isso. Ele pode ir batendo no seu Pokémon, mas ele pode ir batendo no C também quando ele tá dando GR. Então, fica ligeiro. Aí tá indo um pouquinho, acho que, mais rápido essa segunda, né? Apesar das DZ demorar um pouco, seu lote recompensa, assim. Você tem que farmar elas, tá ligado? Pra fazer a monta e pra fazer o trevo, vocês tem que farmar a DZ de bronze pra poder pegar a chave de prata e de ouro. Então, eu recomendo muito vocês fazerem as daily, pelo menos, das DZ, né? Pra pegar a chave de prata. Essa foi só a primeira demonstração de DZ aí. Que eu tô trazendo, acho que, no canal. Vou tá trazendo todas elas, é... Começando pelas bronze, né? E vamos ver o que dá. Aí eu bato no primeiro revive e saio correndo. E bora já pro segundo... Próximo luring, né? Já tá, tipo, mais que a metade da DZ já. Mas pra vocês verem, ó. O Adish, ele tá batendo muito, cara. Quando tem um na tela, eles batem muito. Quando tem dois, eles batem muito. Por quê? Ele tá dando uns absorvers, não sei o que que é que eles tão dando ali. Que tá dando muito dano na Barca 9, cara. Óbvio pra você ver a vida do Barca 9. O bichinho passou mal ali, galera. Mas tá bom. Segue vídeo aí. Uma musiquinha boa aí, pra vocês escutarem. É... O que tem que ficar muito atento, é tipo assim... As vezes você tem CD e um de seus amigos não tem. Então... Ou as vezes você bate revive e um deles não bate. Fica sempre lembrando eles de bater o revive quando você bater também. E... Perguntando se eles tem CD. Se eles tiver Discord e tal. Pra seguir. Ou você abre aquela nova aba, a opção de CD dos Pokémon amigo, né? Pra ver qual tem ou não CD. Você pode usar também o Real Enixir, galera. Que é uma opção assim pra dar uns over no lures. Pra dar uns lures mais estendidos. Mas eu não recomendo, porque aí você vai gastar muito fazendo isso. Como vocês podem ver, eu bato na mão as coisas. Eu não tô acostumado ainda com o método novo do jogo. É... É complicado isso. Eu tenho que tomar muito cuidado aí com o jeito que vocês jogam, mano. Eu prefiro jogar desse jeito aí no... No client novo mesmo, mas com a opção de... Desligada de algumas coisas pra ficar retro, né? Pra ficar retro antigo. Os caras tava... Nesse momento, acho que eles falaram... Lurão, lurão, lur até o final. Uma coisa assim. Eu falei, não sei se vai dar não. Porque tipo assim, se eu... Se eu começo a andar... O Arcanine, ele anda muito rápido. Então se eu sair andando na frente, eu vou acabar dando G.A. Aí nos bichos. Deu falar, tia, quieto. Melhor não. Apesar de eles aguentar também uns bichos aí tankando. Só que o Matheus não queria bater Lumberry. Aí eu falei, pronto. Ele não vai bater Lumberry. Vai virar nele. Daí ele vai missar lá. E vai faltar dano pra finalizar o Luri. Galera, desde já. Vou pedir aí se vocês estão curtindo o conteúdo da PXG. Deixar o like. E se inscrever no canal. Porque... Pra dar uma fortalecida, né galera. A gente tá criando vídeo aí pra tentar ajudar. E... Tem que ter um reconhecimento aí por algumas coisas que a gente tá tentando fazer. Então eu já agradeço desde já. E peço aí pra vocês colaborarem com o like. Aí eu vou lurar de novo. Eu sempre guardo o DFL Shir pra essa parte aí. Pra esse Luri. Pra ele ser muito mais... É... Ele ter oito bichos certinho, se eu não me engano. Oito ou oito ou oito. E ele ter sempre os bichos mais fortes. Ele parece que tá aí, né mano. Os bichos mais comba. A Plume e tal. A Odish. Mano, a Odish e a Plume comba muito, velho. A Odish é pior que a Plume. Mas a Plume comba muito também. E a Plume quando ela não quer morrer, cara. Se você tarjetar ela, ela fica dando absorve. Ela não morre, velho. Se você tarjetar ela não morre, eu puxei ali ele. Eu avisei os caras antes que eu ia puxar ele. E... Fui pra N3 depois. Aí sobrou um bicho. Aí eu falo, deixa que eu mato. Era pro Matheus ter ficado tão cruel, né. Mas ele não escutou. Eu falei, lura pra baixo. Porque o... 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 A gente... São Flores já vai nascer ali, né mano. O... Ali eu não ataquei. Porque o Conce falou que ia testar. Aí eu acabei ficando com raiva. E eu ataquei de uma vez. Ah, vai. Sai fora. Vai testar a Bronson ir lá pra lá. Aí eu falei, bora. Vamos terminar logo isso. Então duas DZzinhas em praticamente 20 minutos. 10 minutos cada DZ. Ainda achei que foi demorado, né. Se eu tivesse um Metagross, provavelmente eu lurava mais. Aí eu bicho que... Full Metal aí... E tanca mais aí do que o... Coisa que ele já é imune, né. Os danos de Poison. Você vai tomar os danos de Plantas. Os danos de Plantas, você bate uma Barrier e já ajuda. Eu não taco pouco Bal no Shinyzinho ali. Porque... Pra mim é desperdício gastar... Qual com aquilo ali. Aí eu peguei mais três. Stone. E é isso, galera. O vídeo fica por aqui. Se você gostou, se inscreve no canal aí. E... Deixa o like pra nós aí. Tchau, tchau. 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 Obrigado.